A Screen Gems apresenta Bate fino em Mairro, o mágico Versão brasileira AIC São Paulo Num famoso museu protegido por inúmeros guardas Contra o vandalismo e o assalto A mais preciosa pintura do mundo A sogra de Weissler Será mostrada agora pela primeira vez Guardas, que o público entre Espere, uma pintura famosa deve ser velada e levada É Mairro, o mágico Está preso A linha de fogo Bate fino falando Bate fino, Mairro, o mágico acaba de roubar a sogra de Weissler O sogro de Weissler deve estar preocupado Tenho que achar Mairro, o mágico Meu supersônico, o sonar radar, vai me ajudar Abra cadabra O sonar radar do Bate fino O mágico ladrão está lá dentro Fechado Pode deixar isso com Karate Esse é o truque número um Deve estar escondido Pode estar no guarda-roupa Karate sumiu Esse é o truque número dois Eu não sei o que está atrás disso Mas é preciso achar Karate Karate Esse é o truque número três Agora farei Bate fino desaparecer Para sempre Minhas asas podem quebrar qualquer corrente de aço Mas não uma de borracha Agora desempenharei o maior truque de todos Você voará desse penhasco nesse tapete voador Nem você consegue fazer um tapete voar Então ele cairá Bate fino tenta livrar-se das correntes de borracha E enquanto isso o tapete vai chegando mais e mais perto das pedras Há alguma esperança? Ou será Bate fino vítima das pedras agudas? Myron era um cara cheio de truque, chefe Ele sempre guardava um truque escondido Eu também tenho um truque escondido Tire uma, qualquer uma Tire uma, qualquer uma Tire uma, qualquer uma Tire uma, qualquer uma E a baixa